Tem, tem. Eu acho que é diário. É diário. Vamos aguardar, então, a liberação, né? 10 minutos, daqui a 10 segundos. Acho que já estamos ao vivo. Ela colocou agora, no chat. Certo. Já estamos ao vivo? Sim. Tá. Então, vamos iniciar. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa História Viva, uma parceria da sessão regional da Associação Nacional de História, no Pumaranhão, com a agência Tambor. Eu sou a professora Elisabeth Abrantes, atual secretária-geral do Pumaranhão. Sou professora do curso de licenciatura em História, e do programa de pós-graduação em História, da Universidade Estadual do Maranhão, e também sou do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, IHGM. O programa de hoje tem como tema de debate a história social do sertão. Por essa razão, consideramos pertinente fazer deste editorial uma manifestação de repulso a essa política ambiental do atual governo federal de destruição do meio ambiente, com a flexibilização das leis de proteção ambiental e a diminuição da fiscalização, que tem gerado o aumento das invasões de terras indígenas, de áreas de proteção ambiental, de destruição das matas, florestas e outros ecossistemas. Nos últimos meses, estamos observando com muita indignação as queimadas no Pantanal, no Cerrado e na Floresta Amazônica. Uma destruição que ceifa a vida de animais, que destrói o ecossistema, os recursos naturais, que são a sobrevivência de muitas comunidades, além de provocar alterações no clima, onde já percebemos o aumento da temperatura em todas as regiões do país. Os especialistas que estudam queimadas em florestas tropicais explicam que incêndios na floresta não ocorrem de maneira natural. Eles decorrem da ação humana. Quando a Amazônia pega fogo, grande parte de suas árvores morrem, porque não têm nenhum tipo de proteção ao fogo. E ao morrerem, essas árvores liberam carbono na atmosfera, contribuindo para as mudanças climáticas. Esses incêndios, com o propósito de desmatamento da floresta, visam a limpeza da área para o plantio de capim, para servir de pasto para o gado. O bioma do Pantanal também arde em chamas, batendo recordes de foco de incêndios. Apesar da chamada Moratória do Fogo, decreto 10.424, de 16 de julho deste ano, que proíbe queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal por um período de 120 dias. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, de janeiro a agosto deste ano, os incêndios já atingiram cerca de 12% da área total dos espiomas, com a identificação de mais de 64 mil pontos de queimadas. O cerrado também sofre as consequências das queimadas e da expansão desenfreada do agronegócio, sendo o bioma mais ameaçado das Américas. Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o processo de expansão da fronteira agrícola com a exploração predatória, como a produção de carvão vegetal e a pecuária, vem reduzindo gradativamente a extensão do bioma nas últimas décadas. Enfim, um cenário desolador que conta com a ação governamental, por meio de sua política antiambiental, de desmonte dos órgãos governamentais, que deveriam zelar pela fiscalização e proteção do meio ambiente. Só a título de exemplo, na cúpula governamental, os discursos mentirosos que acusam índios e caboclos pelas queimadas, bem como a negação de evidências científicas, afirmando que as queimadas estão diminuindo, contestando dados do próprio Instituto de Pesquisas Espaciais, órgão vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Mais recentemente, no dia 28 de setembro, o Conselho Nacional do Bem Ambiente, o CONAMA, revogou as resoluções de proteção de manguezais e restingas, numa tentativa de flexibilizar ainda mais as leis de proteção ambiental. E, com isso, facilitar a passagem da boiada do ministro Sács. Felizmente, a Justiça Federal suspendeu, no dia seguinte, essa decisão do CONAMA. Diante desse quadro devastador, urge, mais ainda, debatermos sobre o sertão, essa vastíssima zona interiorana que Capistrano de Abreu, na obra Capítulo de História Colonial, denominou de mais volumosa e mais fertilizante que o tênue fio vitorano. Ou melhor, vamos debater a larga dos sertões, esse lugar mais que geográfico, com sua diversidade de paisagens naturais, com sentidos diversos, a exemplo dos seus sentidos simbólicos, poéticos também. Esse era o editorial de abertura, que acho que tem tudo a ver com, realmente, essa nossa discussão sobre os sertões, e também, como eu coloquei inicialmente, é uma nota de repúdio a essa destruição. Mas, antes de passar a palavra para os nossos convidados, tanto os entrevistados quanto o entrevistador, quero fazer só alguns informes, dar algumas informações para o nosso público. Primeiro, que as inscrições para a diretoria da Ampu Maranhão e para a Comissão Fiscal para o bienio 2020-2022 serão abertas no dia 5 de outubro, próxima segunda-feira. Todas as informações a respeito do processo eleitoral serão disponibilizadas por meio do edital com o regimento eleitoral. Todos os filiados, até essa data, do dia 5 de outubro, que estiverem quites com a anuidade, estarão aptos a concorrer, a formarem suas chapas para concorrerem para a diretoria do próximo bienio. Portanto, os interessados já podem começar a se organizar e montar as suas chapas. Então, esse era o primeiro anúncio, né, para falar, divulgar já que o processo eleitoral já vai iniciar na próxima semana. E também quero lembrar das inscrições do nosso encontro, né, o 12º Encontro de História Regional da Ampu Maranhão, e as inscrições para as comunicações e simpósios temáticos e participação em minicursos estão abertas até o dia 6 de outubro. Esse segundo encontro tem como temática povos indígenas na história, vivências, resistências e direitos sociais na atualidade. Quero agradecer, né, imensamente aos nossos convidados de hoje, os professores Alexandre Cardoso e Jonas Moraes, da subseccional Cocás, da Ampu Maranhão, que também estão compondo a equipe interestadual do GT, né, do grupo de trabalho História Social dos Sertões. Juntamente com o professor Jacques dos Santos Ribeiro, né, os colegas estão organizando o dossiê História Social do Sertão, na revista Outros Tempos, que é a revista eletrônica do curso de História da UEMA. Quero agradecer também ao colega, o professor Allan Kardec, Pacheco Filho, por ter aceitado o convite para mediar esse debate. O professor Allan é membro do Programa de Pós-Graduação em História da UEMA e coordenador do Núcleo de Estudos sobre o Maranhão, Memória, Política e Sertão, Francisco de Paula Ribeiro, o NEMPS. É especialista em História do Sertão, com vários trabalhos publicados, portanto, vai ser um excelente debate, né, vai ser feito aqui com os especialistas, né, dessa área. E, sem me demorar mais, né, do que já fiz, eu passo agora a palavra ao professor Allan Kardec para que ele apresente, né, o currículo dos nossos convidados e inicie já o debate, com as perguntas. Professor Allan? Ele continua online? Porque a tela dele desapareceu. Exato. Talvez tenha tido um probleminha, né, de queda aí da conexão. E, senão, eu vou logo adiantando e fazendo a apresentação mais detalhada dos colegas, né. É porque o nosso tempo, ele é bem curto, né, o tempo do nosso programa é de uma hora. Acho que estava voltando aqui, a conexão do Allan. Bom, Allan, a conexão saiu de novo. Voltou. Voltou? Não, voltou não. Ele voltou, mas, né, caiu de novo. É. Caiu de novo. Exato. Uhum. É. Vamos ver. Aqui se retorna, né, porque eu posso ir logo adiantando. Também eu vou adiantando para que a gente venha mais tempo, né, para o debate, né, para que a gente possa ter esse diálogo. É, vou começar pelo currículo do professor Jonas, né, professor Jonas Rodrigues de Moraes, o professor adjunto, né, do curso de Ciências Humanas, na História, da Universidade Federal do Maranhão, do Campos Codó, é doutor e mestre em História Social. O professor Jonas é autor do livro Sonho do Sertão, Luiz Gonzaga, Música e Identidade, publicado em 2012, pela Ana Blume. O professor Jonas também tem uma, né, uma vasta produção de artigos, né, de trabalhos publicados em eventos e nesses trabalhos que conversam, né, sobre as temáticas, né, do sertão, né, da musicalidade. Então, eu percebi também no currículo, né, os seus projetos ligados à Baixada Maranhense, né, ao Ensino de História. Então, muito interessante a sua produção. O professor Antônio Alexandre, né, e de Carposo, é professor adjunto da Universidade Federal do Maranhão, curso de Ciências Humanas e História, né, do Campos Codó também. Doutor em História Social, pelo nome da Escola de São Paulo, né, e graduado no Médio Pela Área de História, ou seja, toda a sua formação Pela Área de História, né. Tem também diversas pesquisas, né, publicações de artigos e livros, nessa temática ligada a migrações internas, vitória indígena, na História Social da Estravidão, trabalho com fissórios, né, na época do Império. Também é líder do Núcleo de Estudos e Pesquisas de História Social dos Sertões. Tem projetos, né, de desenvolvimento, né, nessas temáticas, do Eldorado, do Deserdado, enfim, também projetos ligados à Unesquino, e uma vasta produção, né, nessas temáticas que eu assisti. Então, os professores também que são especialistas, né, nessa área, vai ser muito interessante a gente poder escutar um pouquinho a respeito dessas pesquisas. E eu vou logo iniciando, né, para que vocês possam fazer uma breve apresentação ligada justamente, né, a essa pesquisa, a essa produção que vocês vêm desenvolvendo, né, para que a gente possa, então, iniciar as perguntas mais específicas a respeito da temática, né, História Social do Sertão. Então, só uma breve apresentação pessoal, né, para que realmente complemente aquilo que eu já apresentei aqui na leitura dos currículos. Vamos começar pelo professor Jonas, que é o pé encaminhado. Ok. Então, você já me deu, é, boa noite aos colegas, meus amigos da Agência Tambor, aos colegas do Tambor, Maranhão, ao meu amigo, colega, líder do grupo, do núcleo de pesquisas Méticos Sertões, núcleo de estudos e pesquisas de História Social do Sertão. Então, é um prazer enorme estar dialogando com nossos colegas e amigos e amigas, estudantes, todos que acompanham esse canal, um maravilhoso canal, eu sou suspeito em falar, né, porque eu sou apaixonado pela forma de educação, essa forma de educação popular. Eu acho que vai na direção que o Paulo Freire fala de educar pela consciência, né, da conscientização e da mobilização popular, que é a Agência Tambor. E agradecer imensamente pelo convite, e nós estamos aqui para dialogar um pouco sobre a produção da nossa e a produção ligada ao grupo de estudos e pesquisas de História Social dos Sertões. O núcleo foi coordenado pelo professor Antônio Alexandre, que tem eu como vice-coordenador, a nossa área é a outra, que foi iniciada a partir do dia 27 de junho de 2019. Nós temos duas linhas de pesquisa, a linha de pesquisa Cultura, Memória e Oralidade, que está sob o meu comando, vamos dizer assim, né, sob a minha liderança, e História, Trabalho e Etnicidade, que está sob a liderança do professor Alexandre. Então, assim, nós já estamos já desenvolvendo trabalhos na última de Pinheiro, como você colocou, trabalhando com cultura, mapeamento de culturas na Baixada Maranhense, de produção cultural, e nós apresentamos o canal no Instagram, que o professor Alexandre pode falar mais sobre esse canal, do NEP CERTONES, nós desenvolvemos o foco acadêmico também, ensino de história entre cantares e vizinhos, arte, culturas, narrativas, no século XIX, e no século XX, e o FIBIC, também, História Social dos CERTONES, Fronteiro da Liberdade, Escavidão, Maranhão e de Científico, e coordenado do professor Alexandre Cardoso, e o projeto de FIBIC, também, Cultura, Memória e Artes Cocais Maranhenses, também é autoria, que eu coordeno, e o plano de trabalho é História e Música Popular, Musicalidade e Cultura Artística, nas canções de Jorge Maranhão, que é um compositor podoense, das décadas de 70, 80, então, essa é a ideia do CERTONES, a ideia do Núcleo de História Social dos CERTONES, eu sinto que o CERTONES, como a gente trata do Núcleo de Estudos e Pesquisa, é um conceito polissemplico, que o Solistice pode aprofundar mais se você está com o Núcle de História dos CERTONES, dos conceitos dos CERTONES, e anteriormente, no período colonial, era visto como associado à selvageria, a barbárie, o SERTÃO eram os territórios incultos, o declúrbito distanto o litoral no período colonial, então, enfim, é um pouco e esse trabalho aqui que é Instruções do SERTÃO, Luiz Gonzaga, Música e Identidade, que eu trabalho e estou publicando a publicação da minha dissertação de mestrado, que são três capítulos, o primeiro capítulo é a estilização do bairro Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, esse encontro de dois nordestinos da produção musical, artística dos Sons do Sertão, que é Humberto Teixeira, um cearense de Iguatu, Ceará, era um advogado, e Luiz Gonzaga, de Exu, esse encontro do Luiz de Janeiro, e aí, daí, nasce essa parceria, se tornou é uma parceria que reverberou nacionalmente a produção e o deslocamento do baião, do baião rural para o baião urbano, se introduzu todo esse baião urbano nas cidades, né? E, no capítulo 2, a gente trata da invenção da identidade de música, a performance de Luiz Gonzaga, essa indumentária do Luiz Gonzaga que ele traz da cultura acústica nordestina e leva para os palcos em nível nacional o chapéu do cangaceiro, o chapéu de vaqueiro, o gibão, as perneiras, os abois de vaquejada, essa performance de nordestino que acaba criando essa ligação com os sertões nordestinos, de vaqueiro, de cangaceiro, e a outra capítulo 3 trata da hibridação musical nacional e o popular, o nacional e o regional. Como é que dá essa ideia de construção nacional da música popular brasileira, desse debate que já vem da semana de arte moderna, já vem da década de 30 com o nosso grandioso chamado e escrito Mário de Andrade, inclusive a semana de arte moderna é tida também como a semana de arte maranhense, porque o que faz o discurso de estética, quem abre a semana de arte moderna vai ser o Graça-Aranha, o Graça-Aranha rompe com a Academia Brasileira de Letra para se associar com os paulistas e construir essa semana de arte moderna, por isso que alguns maranhenses reivindicam que a semana de arte moderna também é maranhense, não é paulista, o debate é interessante. E aí essas construções de nordestinidade a partir dos ritmos, da melodia, o chachá, do chote, embora sendo o chote da Escócia, escocês, escote, mas foi apropriado pelos sanfoneiros nordestinos, cearenses, maranhenses, riauiense, pernambucanos, enfim, dos estados do nordeste, se apropriou de tal forma, como diz o historiador Roger Chartier, e esse chote foi apropriado que tão tal que você vê um chote, você já percebe que é nordestino, mas tem uma diferença desse do chote do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso também, em relação ao chote tocado aqui no nordeste, nos sertões nordestinos, que o gaiteiro no Rio Grande do Sul tem uma diferença na pegada do chote. A gente observa bastante numa produção cinematográfica, num filme documentário, O Milagre de Santa Luzia, que é um passeio que o Dominguinhos faz do sertão nordestino até o Rio Grande do Sul, na percepção de entrevistar sanfoneiros, gaiteiros, como eles executam uma música a partir do acordeon. A sanfona também é um instrumento que foi apropriado pelos nordestinos de forma espetacular que eu coloco, que a gente quando observa uma sanfona já lembra do forró do nordeste, do sertão nordestino. É isso um pouco que eu tenho nesse primeiro momento. Estou aqui à disposição. vocês estão me ouvindo bem? Estão. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Ah, sim. É porque o professor Alan voltou aqui à conexão e eu fui conduzindo enquanto ele restabelecer a conexão e o professor Jana fez a apresentação, acho que poderia ser uma apresentação prévia do professor Alexandre, para que o professor Alan pudesse encaminhar algumas perguntas, porque o nosso tempo também do programa é curto, vai até às 19 horas e aí o professor Alexandre faz uma breve apresentação e o professor Alan em seguida já faz os questionamentos para fazer o debate. Então, muito boa noite a todos e todas que nos honram com a sua audiência aqui na internet, um terreno tão importante de ser ocupado pelas pesquisas, pela universidade, pelo entendimento de história balizada, qualificada e que a gente com essa discussão possa, de algum modo, contribuir para combater o obscurantismo, os tipos de negacionismo que, infelizmente, vem tomando conta das redes e nós precisamos disputá-las. Então, eu sou o professor Alexandre Cardoso, professor da Universidade Federal do Maranhão, tenho feito pesquisas na área de história social dos sertões, eu venho de um sertão da Amazônia, que é parte da minha vida acadêmica feita no estado do Amazonas, pesquisa dos sertões dos rios, mais especificamente do rio Curuz. E aí, dialogo diretamente com a pesquisa também do professor Alain Kardec, que estuda o rio Grajaú, já tive a oportunidade de ler a parte das suas pesquisas e é nessa imbricação entre o Nordeste e a Amazônia que eu venho fazendo o meu trabalho. O Núcleo de Estudos e Pesquisas em História Social do Sertão, essa foi uma ideia que ocorreu junto ao Colegiado de Ciências Humanas Histórias da Última de Podó em diálogo especialmente com o professor Jonas, mas também com os outros colegas, com o professor José Carlos Aragão, com a professora Jacira Lima e que vem do monjo das discussões com os estudantes, especialmente a professora Elisabeth falou no início da obra do Capistrano de Abreu e nas disciplinas de História do Brasil e Maranhão Colonial nós discutimos bastante a obra do Capistrano de Abreu e a partir desse debate pensamos conjuntamente em montar um grupo de pesquisa, enfim, que pudesse agregar tanto os interesses dos pesquisadores do colegiado quanto dos estudantes em suas monografias de curso, etc. Então, abentramos as redes sociais que é uma linguagem da juventude, uma linguagem de acesso ampliado que a gente pode alcançar e também de ocupar esse espaço com a página do Instagram, enfim, todas as mídias possíveis. Então é isso, em breves palavras só para que a gente possa dar um início à nossa discussão. é, o professor Alain pode iniciar as perguntas, meus colegas. O microfone dele está ligado? Ligar o microfone. O som, Alain. Acho que a conexão realmente não está muito boa, não é? do Alain. O som não estava saindo, não é? Então, a gente dá continuidade com o professor Alexandre, que estava falando também da sua pesquisa, da sua experiência, principalmente com as pesquisas, não é? A respeito do Ceará, não é? Da migração, não é? Da região da Amazônia, não é? Então, eu poderia falar um pouco mais a respeito dessas pesquisas que envolvem as temáticas de migração, que a gente também tem aqui no Maranhão, essas pesquisas estão em desenvolvimento, são feitas várias pesquisas sobre esse processo de migração que vem com essa região, principalmente do Tindaré, aqui no Maranhão, e você poderia falar um pouco a respeito dessa questão? E depois, eu gostaria que os dois colegas, os homens, o Alexandre, também falassem na perspectiva do ensino da história do sertão, na educação básica, como vocês têm acompanhado também, se já está vendo realmente uma incorporação maior das novas discussões a respeito do sertão? Ok. Então, a minha pesquisa, a época do mestrado, que eu fiz na Universidade Federal do Ceará, escorreu sobre o processo migratório de camponeses do Ceará para a Amazônia no século XIX. Isso me permitiu adentrar numa senda de documentos e de relatos de época, uma discussão que envolva também os editoriais de jornais que comentavam esse processo migratório e que falavam de dois sertões, digamos, diferentes. O sertão que era tido como um lugar do semiário, do lugar da seca, o lugar da privação e um outro sertão, um sertão molhado, um sertão que era uma área distante, muito mais distante do litoral, que era a Amazônia, o que povoava as representações desses camponeses, das representações, o imaginário desses camponeses, como um lugar de fartura, como um lugar onde havia imagens fantásticas de produção, possibilidades de produção de alimentos, possibilidades de trabalho, enfim, toda sorte de visões positivas. Então, esse processo envolve níveis de debate que vão desde as experiências dos trabalhadores, das trabalhadoras, do fluxo migratório, da constituição de vínculo de sociabilidade, que conectavam e formavam o fluxo, quanto também na perspectiva das representações que circulavam através dessas experiências migratórias. Portanto, como a Amazônia chegava até o Ceará? Era uma das perguntas que eu pensava durante a pesquisa, porque, em grande medida, a historiografia que trata do tema das migrações, especialmente quando fala do Ceará, sempre associa ou geralmente coloca como o ponto mais importante o período da estiagem, as secas comandando a migração. Então, a seca, logo, as pessoas se deslocam. Como se, num momento de seca, a miséria se mostrasse. Quando, na verdade, havia toda uma estruturação de problemas sociais que iam muito além da questão da estiagem. Então, a minha pesquisa foi no sentido de estudar esse vínculo migratório para além do grande evento da seca de 1977-79, sem, obviamente, excluí-la da questão, sem excluir, porque é um fator importantíssimo dos movimentos migratórios do Ceará para o território amazônico, dessas migrações internas do Brasil no século XIX. Eu falo Ceará, mas não era privilégio dessa província ter migrações em direção à Amazônia. Aí você pode falar do Piauí, do Maranhão, inclusive de cearenses em direção ao Maranhão, como existe pesquisa da professora Milena Galvez, que fala do El Dorado, Maranhense, avançando no século XX, várias possibilidades, também tem o trabalho da professora Franciane Gama Lacerda da Universidade Federal do Pará, que estuda também processos migratórios em direção à Amazônia, e, enfim, outros que trabalham nessa linha de observar a tecidura do fluxo migratório, que combina, como eu disse antes, reflexões tanto no âmbito das experiências dos mundos do trabalho, quanto das circulações de possibilidades de migração, ou seja, como o território de destino chegava à possibilidade ali no campo de possibilidades dos migrantes que iam em direção aos outros sertões. Então, a minha pesquisa, isso, na época do mestrado, possibilitou enxergar um pouco a conexão entre o Nordeste, no caso, da época, que nem era uma região propriamente dita, era o Norte, de uma maneira geral, lá do Nordeste, mas essa região que hoje chamamos de Nordeste com o território amazônico, esse Brasil profundo do Oeste amazônico, já fronteiriço com as nações de língua espanhola. Então, isso me permitiu avançar na pesquisa, e aí foi que eu adentrei no território amazônico, nesse sertão amazônico, de uma maneira mais detida, quando no doutorado fui pesquisar como que esses migrantes que saíam do Ceará, do Piauí, do Maranhão, enfim, como é que era a ambiência social dessas pessoas nesse outro sertão, como era a relação deles com os nudos do trabalho da floresta que não se iniciava com as seringueiras, com o boom da borracha, que é bastante conhecido na história amazônica do século XIX. Então, eu fui vendo que esses migrantes do Ceará estavam lado a lado com indígenas, lado a lado com escravos fugidos, lado a lado com desertores militares, enfim, observando a documentação policial que foi possível mapear os circuitos de alguns desses trabalhadores e dentre outras questões que eu fui perseguindo ao longo da pesquisa de doutoramento. Então, a base que me traz a temática da história social dos sertões é justamente o trânsito, que eu também fui um migrante desse trânsito entre o Nordeste ou o Ceará e a Amazônia e que me permitiu enxergar esses vieses diferentes, essas, digamos, camadas de sentido da ideia de sertão, que, como o professor Jonas falou no início, é um conceito polissemico. Ao longo dos séculos, várias camadas de significado foram recobrindo essa categoria e, historicamente, sabemos que tem a sua origem nas formas coloniais lusitanas e em outras experiências também de colonialismo. Nós discutimos ontem um pouco sobre a questão do sertão também no nosso canal História Lab lá da UFMAN de Codó e eu estava falando que nessas pesquisas eu gostei de fazer em alguns momentos comparações da ideia de sertão com outras experiências coloniais ao longo das Américas. Então, o exemplo norte-americano também é bastante sintomático da ideia de interiorização da colonização. Os lusitanos começaram a pensar esse processo de interiorização e se depararam com o significado de sertão tanto aqui quanto na costa da África isso a partir do século XVI avançando no século XVII sobretudo no século XVIII nas Minas Gerais e nos sertões da Amazônia os norte-americanos ou a sua matriz de colonização inglesa também ao longo do tempo tentou fazer esse tipo de processo só que no território norte-americano o significado de sertão se a gente for traduzir ele não aparece como correspondente ao que nós o sertão seria backward florestas ao fundo bosques distantes ou hinterland que seria simplesmente um interior e a ideia de sertão quando a gente traduz por exemplo para a língua inglesa ela combina muito mais com o conceito de fronteira frontier mas não necessariamente naquela perspectiva de linha divisória e sim divisória entre estados entre países mas sim como um limite entre a civilização que avança e a barbárie que vai dar lugar à civilização sabemos que o processo nos Estados Unidos congênero é o que aconteceu no Brasil de marcha pro oeste é o que é bastante sintomático da formação daquela nação com invasão de territórios de outros países como a gente sabe do território mexicano então a ideia de sertão ela tem muito a ver com a ideia de devassa de uma colonialidade que para os lusitanos foi constituída no seu processo de expansão colonial a partir do século XVI sobretudo mas avançando aí nos séculos segundos e essa experiência de devassa também se articulou enquanto significado enquanto força discursiva em outras experiências de outras potências coloniais vide o caso dos ingleses vide o caso de outros dos espanhóis que a gente tem feito um esforço no nível do debate discursivo para compreender ou pelo menos começar a arranhar a genealogia desse conceito que para além da questão etimológica sertano o desertano o lugar distante do litoral o lugar distante da costa ele guarda significados nuances camadas de sentido que eu acredito que podem fornecer importantes referências sobre a ideia de colonialidade sobre a ideia de devassa de territórios nessa perspectiva então é isso de uma maneira muito ligeira eu venho a trabalhar como eu ouvi agora o professor Alain as questões que o professor Alain realmente formulou para o debate Alain boa noite a todos e a todas e peço desculpa aos dois professores ao professor Alexandre e ao professor Jonas sinceramente eu não sei o que aconteceu aqui não sei se é a minha ignorância cibernética porque eu estava no celular e não estava no computador e precisei reiniciar o computador e parece que a coisa agora está funcionando e eu estava ouvindo o professor Jonas primeiro e quando ele falava desse sertão que é mais ou menos o sertão euclidiano do qual ele falava da musicalidade e do xote e do baião e de todos os ritmos nordestinos e depois ouvindo o professor Alexandre falando desse sertão amazônico e ouvi até ele falar do rio Porus e aí eu imaginei que casamento interessante porque um no sertão estrito dessa frase que se atribui ao Euclides da Cunha desse sertão Álido e o outro com um sertão de águas que é o sertão que eu estudo eu me voltei para essa parte do sertão dos pastos bons no sentido de não de me contrapor o fato de eu ter nascido na região de ser aqui de Grajaú me conduziu muito para estudar o sertão e todas as vezes que alguém me pergunta por que que eu estudo o sertão e a minha resposta é sempre a mesma quando eu cheguei no curso de história da UFMA e que a gente tinha duas disciplinas Maranhão 1 e Maranhão 2 em nenhum momento o sertão do Maranhão era tocado a história do Maranhão ficava restrita a São Luís e quando muito ia ao Cântara e andou um pouco pelo vale do Itapecuru lá no momento da produção do algodão etc e tal e a primeira questão que eu quero fazer para vocês é essa o que leva vocês a procurarem a estudarem e e serem esses pesquisadores e estudiosos do sertão é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês e quase sempre é a curiosidade que me leva que as pessoas me perguntam eu queria iniciar com essa pergunta e aí fiquem à vontade para ser quem será o primeiro quem será o segundo pode ser o professor Alexandre então professor Allan Kardec eu sou leitor do seu trabalho sobre o Grajaú depois que cheguei na UFMA em Codó foi uma das primeiras aquisições que eu fiz para acompanhar inclusive no curso de história do Brasil Maranhão Colonial eu coloquei alguns capítulos que os alunos estudaram acredito que até teve algum aluno meu que deve ter me procurado porque eles apresentaram um seminário sobre o Rio Grajaú e foi bem interessante usando por base a sua pesquisa o seu texto bom a questão da escolha se refere também ao no meu caso a um vínculo afetivo eu cresci ouvindo histórias dos meus pais eu sou de Fortaleza mas eles todos são do sertão são do interior tanto do lado paterno quanto do lado materno ambos são os sertaneiros e nessa trajetória migratória em direção à cidade como milhões de brasileiros fizeram ao longo do século XX famílias brasileiras que migraram em direção às grandes cidades tanto aqui no Nordeste quanto no Centro Sul do país eles trouxeram na bagagem também muitas memórias memórias do campo memórias dessa vivência que era de muita dificuldade de formas de trabalho degradante de vínculos de solidariedade porque também não eram só histórias ruins que eles traziam e eu cresci ouvindo isso cresci sendo digamos bombardeado por essas representações essas imagens como era o açude como era a pisava que chegava até o roçado como era que a minha avó que era agricultora conseguia como trabalhadora agregada de fazenda de sítio sustentar os filhos como isso meu avô que foi Caçaco Caçaco é o nome de um tipo de operário de frente de serviço das secas que na década de 50 construía barragens de açudes no Ceará então meu avô participava de frente de serviço e já falecido e me contava as histórias por exemplo como Getúlio Vargas se eu não me engano em 1953 teve na inauguração do açude Pentecoste no Ceará e falava junto com os operários meu avô era fascinado por essas histórias por exemplo dele como uma figura pública o presidente que nós gostávamos que ajudava o sertanejo enfim um monte de imagens que vem de um vínculo afetivo com histórias familiares que me levaram a pensar a ideia de sertão na minha vivência profissional obviamente que chegando no métier acadêmico essas questões orientam mas não necessariamente definem como a gente trabalha porque tem todo o rigor de pesquisa de técnica de trabalho de metodologia e enfim acabei indo para a Amazônia também perseguindo alguns desses rastros de memória para saber onde é que outras experiências desses personagens que cresciam vindo do Ceará tinham lá no território do Amazônia e agora no Maranhão vou dar continuidade a isso muito obrigado e o senhor professor Jonas minha história é parecida com a do professor Alexandre meus pais são do sertão do meio sul piauiense na região de Oeiras Pais Landim a capital que ficava no sertão que deslocou para Terezina e meu pai se envolvia muito tinha uma propriedade uma pequena propriedade rural era vaqueiro agricultor e tinha uma pequena propriedade que fazia os forrós nos finais de semana mensalmente tocava levemente um acordeão de oito baixos minha mãe tirava novenas e eu já fui acompanhado nesse fazer de novenário nesse fazer de vaqueiros nesse fazer de agricultor era puxador de boi também eu trabalhava na roça fui agricultor também trabalhava como trabalhador rural até a minha idade de dezoito dezesseis anos quando eu fui quando eu desloquei para Oeiras para fazer ensino médio porque na minha cidade não existia até o ano de dois mil não existia ensino médio só existia até oitava série eu tive que deslocar para uma cidade de médio porte que é Oeiras que é a antiga capital e lá eu me envolvi no ofício com artistas locais de aprender a tocar violão e já tirava cantava nas igrejas e sempre quando eu entrei na universidade estadual do Piauí fiz o curso de história e depois ingressei no curso de música tive que parar por conta de uma bolsa eu fui entrei numa bolsa de ação afirmativa bolsa forte tive que ir para São Paulo para fazer a pesquisa de mestrado nessa relação da história com a música vinculei essa minha pesquisa minha trajetória na relação da história com a música também fui cantor de igrejas e me envolvi nessa relação da minha vida profissional como artista e como historiador como pesquisador e entre ingressei posteriormente no curso de uma especialização na Universidade Federal do Piauí que era a história do Brasil e desenvolvi um trabalho de metodologia de ensino de história a partir das canções do Luiz Gonzaga e dei continuidade no mestrado que é o Triângulo Matulão Xote Maracatu e Guaião Luiz Gonzaga e a construção da identidade nordestina averiguando essa relação dos compositores nordestinos dessa diáspora de artistas nordestinos do sertão nordestino Luiz Gonzaga Catulo da Paixão Cearense João do Vale que se deslocaram para o eixo Rio-São Paulo e sempre vai tendo essa leva de artistas que se deslocam para esse eixo Rio-São Paulo e leva o sertão como diz o Guimarães Rosa leva o sertão dentro de nós dentro deles e depois posteriormente teve o Fagner o Belchior o Ednardo o Geraldo Azevedo enfim o Alceu Valença que desloca também nessa diáspora de artistas nordestinos na década de 90 vem os artistas Zé Cabaleiro Chico César que em outro momento tem um deslocamento de artistas do sertão nordestino esse eixo Rio-São Paulo então é um pouco da minha trajetória de investigar a questão do sertão a partir da musicalidade do Luiz Gonzaga o cancioneiro dele como eu trabalhei a questão da performance do Luiz Gonzaga dos ritmos musicais dessa construção identitária pegando um pouco até o Stuart Hall um pensador jamaicano que é fez até a pesquisa dele na Oxford ele disse que identidade é uma celebração móvel o sertão também é uma celebração móvel pegando até a fala do professor Alexandre que o sertão no século no século XVII não é um sertão é um sertão diferente do sertão de hoje não pode você transportar o mesmo sertão essa mesma ideia de sertão para hoje o sertão é ressignificado cotidianamente então nós carregamos o sertão acompanha a gente né então essa questão do sertão sempre é debatida na cultura brasileira não sei por que que não é estudado bastante o testamento porque a maioria da o Brasil os territórios brasileiros é mais feito pelos sertões os sertões compõem os sertões compõem o território brasileiro porque são o litoral é menor em relação ao sertão se for entrar nesse debate o que é sertão essa dicotomia entre litoral e sertão que parece no cinema nas artes na música na literatura é quando você vê o Glauber Rocha o Deus e o Diabo na Terra do Sol o Curisco morre a mulher do Curisco se direciona para o litoral abriu despedaçado o personagem Neto também ele escolhe o litoral a última uma das novelas da Globo o Velho Chico o personagem Coronel Saroi ficava na encruzilhada entre o litoral e o sertão esse efeito pendular na cultura brasileira e o professor Allan Kardec falou muito bem essa lacuna que existe na discussão nos cursos de história nos cursos que tratavam com a questão nos cursos de ciências humanas eu acredito que o sertão devia ser mais explorado e o compromisso nosso enquanto historiador enquanto pesquisador que é apaixonado pelos sertões é de querer que essa temática sempre esteja que sempre esteja circular nos meios acadêmicos sempre esteja circulando nos meios acadêmicos essa é a ideia da eu quero eu quero de público dizer do meu do meu imenso carinho e admiração por ambos não só pela temática mas pelos trabalhos e aí quando o professor o professor Alexandre falava dessa trajetória do verbete sertão e eu falando dos vários sertões em África por exemplo onde houve territorialidade e domínio português houve sertão e eu queria só acrescentar o João de Barro na década da Ásia ele já no volume 15 me parece ele já fala de sertão ele já usa essa expressão sertão e lá no século vem antes de os portugueses chegarem à África professor Alexandre esse sertão amazônico é um sertão que a gente não chama os sertanejos de sertanejo e chama de caboclo principalmente esses migrantes cearentes aos quais o senhor se referiu há pouco e o que a gente sabe grosso modo é que eram os soldados da borracha depois vai ter um filme fantástico sobre ele dessas suas pesquisas desse mundo amazônico que o senhor viveu o que o senhor poderia trazer para nós nesse instante por favor bom esse dado é interessantíssimo que se coloca com relação à denominação de quem vive nos sertões amazônicos existe uma uma esse conceito de caboclo ele vai sendo fortalecido ao longo do século XX especialmente com a entrada do Estado Nacional na Amazônia quando indígenas que eram vistos numa perspectiva da destribalização ou da aculturação eram simplesmente tratados como caboclos perde a sua etnicidade e ganha essa categoria como se fosse uma espécie do indígena genérico e isso cola também em diversos setores das populações subalternizadas como os migrantes que vinham do Ceará da Paraíba do Piauí do Maranhão que chegavam até o território amazônico embora fossem desejáveis do ponto de vista do mundo do trabalho hipoteticamente pensados como trabalhadores mais disciplinados mais orientados para obedecer ordens diferentes dos indígenas que na memória local e na documentação que eu analisei eram sempre vistos em uma perspectiva muito deletéria sobre a indolência as fugas constantes etc e que muitas vezes os migrantes também nessa perspectiva decepcionavam porque eles eram também rebeldes muitas vezes e se colocavam contra as regras dos mundos do trabalho de lá amazônicos que não eram as regras dos sertões o mundo que era vinculado ao trabalho rural no interior do Maranhão ou do Ceará era completamente diferente do trabalho do extrativismo que muitos foram enfrentar nos sertões amazônicos então o impacto da chegada desses personagens lá foi muito grande um impacto na perspectiva da leitura do outro como é que as elites locais o estado os senhores locais que eram os coronéis de marranco muitos grandes seringalistas enxergavam esses personagens que chegavam dos sertões do que hoje nós chamamos de nordeste e um outro nível dessa percepção da pesquisa foi a experiência do trabalho eu consegui na época do mestrado algumas cartas de imigrantes especialmente de uma família de imigrantes de um personagem que saiu de Uroburetano no Ceará e foi para o Rio Curuz e ele conseguiu prosperar lá como trabalhador do seringal depois como seringalista e voltou para o Ceará para levar a família para o Curuz isso em 1869 depois de vários anos morando lá no futuro no interior profundo da província do Amazonas e eu consegui além das cartas que ele trocou com a família que estão publicadas na revista do Instituto Histórico Geográfico do Ceará uma edição da década se eu não me engano da década final da década de 30 teve um intelectual do Instituto Histórico Geográfico do Ceará o Soares o Bolcão ele publicou as cartas desse imigrante desse sertanejo que trocava com a família e perseguindo a data das cartas eu olhei nos jornais de Fortaleza e nos jornais de Manaus que registravam a saída dele daqui do Ceará indo em direção ao Rio Curuz no século XIX foi uma coisa muito interessante porque além dele levou toda a família e uma lista de trabalhadores para lá então são nuances dessa história que eu fui perseguindo ao longo do tempo e que acabaram me motivando a me envolver com a temática dos sertões amazônicos que não estão desligados dos outros sertões aqui que hoje nós chamamos o Nordeste muito obrigado brilhante brilhante professor Jonas Alain é porque o tempo do programa infelizmente já encerrou nosso programa é de uma hora e aí eu gostaria de fazer já os encaminhamentos finais agradecer a participação pelos chats diga Alain me permite pedir desculpa se eu vou entrar depois em contato com vocês no privado e eu quero pedir desculpa por eu ter causado involuntariamente esse atrapalho nessa entrevista e a gente perdeu muito e eu vou entrar em contato com vocês no privado e depois quero conversar encontrá-los realmente pessoalmente para a gente trocar umas ideias e quem sabe projetar um encontro porque eu tenho um núcleo chamado NEMPES núcleo de estudos sobre o Maranhão memória política e sertão Francisco de Paula Ribeiro e quero congregar-los para que a gente possa debater o sertão do Maranhão também muito obrigado e me perdoe um abraço a vocês nós é que agradecemos imensamente a tua participação a tua contribuição entendemos essas questões de conexão realmente isso acontece e só quero agradecer porque a gente viu aqui o quanto que essas questões realmente elas são são complexas estudar o sertão e teria muito mais coisas para a gente falar eu até tinha encaminhado uma questão sobre o ensino que eu gostaria que os professores comentassem mas isso vai ficar então para outros programas a gente vai precisar até de outros programas para continuar debatendo o sertão e eu quero agradecer a participação de todos eu falava também participado pelo chat enviando comentários e agora só para a gente encaminhando para as despedidas a gente poderia começar com o professor Jonas as palavras finais e depois o professor Alexandre então minha palavra de ordem seria agradecimento de agradecer obrigado pelo agência Itamboa o Maranhão a Elisabeth Obrantes o professor Alan Kardec a gente a gente pensa que o tempo é grande mas na realidade reduz muito quando a gente começa a falar e precisa debruçar mais sobre essa temática e a gente está aqui para contribuir com o debate sobre a história social dos sertões sobre a questão da musicalidade no Maranhão e no Nordeste agradecer a presença do professor Alexandre pela sua participação seu compartilhamento de experiência e ideias muito obrigado a todos e a todas que acompanharam a nossa live essa nossa discussão eu quero só lhes comunicar que o Márcio Baima acaba de me dizer aqui que nós vamos fazer um ampu um diálogo só sobre sertão e lá pode ser o tempo que a gente quiser então temos já esse encontro marcado na hora que o Baima na hora que ele nos avisar a gente será esse encontro e a gente terá então um amplo tempo para debatermos essas questões tão interessantes tá gente mais uma vez eu agradeço e peço desculpa por ter causado involuntariamente esse aplauso Ok Bom Ok e despeço pessoal agradecendo também aos que acompanharam a live nos honraram com a sua atenção espero também compartilhar experiências de trabalho de pesquisa histórias sobre os sertões com os colegas agradeço a professora Elisabeth pela produção ao professor Allan Kardec ao colega Jonas que tem feito um trabalho muito interessante sobre a questão da musicalidade da arte dos sertões e os diálogos tem sido muito proveitórios então é isso não vou me alongar porque o tempo é curto e essas são palavras mais de reforço do agradecimento que todos já fizerem então eu agradeço mais uma vez a todos os colegas e vamos então nessa continuidade em outros programas realmente para uma temática que é fundamental que é central que precisa ser mais debatida assim como o campo historiográfico também está crescendo a gente precisa também fazer esse debate principalmente no campo do ensino e esse nosso programa que é História Vida ele pretende ser o canal de diálogo com os nossos colegas professores eu agradeço mais uma vez convido a todos para assistir ao próximo programa do História Vida no próximo sábado um abraço a todos um abraço boa noite muito obrigado tchau